não estou a dizer que a evolução da Liga Saudita não é cheia de ir para caralho porque é tu vives no mundo e no sistema em que o capital é rei e tudo tem o preço certo o teu incómodo na empresa, o maltrato tem o preço certo, tudo tem o preço certo escolhe o teu preço, o que é que tu vendes quanto dinheiro tu queres para te vender eu não, porque eu não sou católico nem sou fanático não bro, porque há pessoas não bro, porque há pessoas, porque tu estás a dizer que a religião é mais importante para a forma de viver das pessoas, com o futebol e o desporto para outras pessoas ou és que não, és que pende pessoa para pessoa mas tu às vezes estás a ser maltratado e aceitas e não estás a caracterizar isso como maltrato mas eu tenho que sentir que tu és a ser maltratado ok, tu não sentes, pronto agora a questão é havia maus tratos que tu aceitarias por muito dinheiro, é isso? dependes, maus tratos mas imagino, opa, que se me pagassem 10 mil paus por mês podiam chamar-te cabrão mas um burro por 10 mil paus por mês 10 mil paus por mês até faço podes-me chamar de donkey a provar que afinal é porco estás a ver? até trabalhava como as orinhas de burro eu estou contigo por 10 mil paus por mês peraí, tu eras apelidado burro fazias borulho de porco confirmando que eras um burro porque eu não queria fazer o barulho do porco mas eu não sei o do burro o do burro, desculpa, não sei não sei o do porco mas a ver porque eu não sei mesmo a uma topeia do burro tudo bem foi só eu ser malzinho é parecido com o cavalo e esse é certo é? é, com o vídeo faz sempre um quem? é coídeo ah, um é coídeo mas olha para seres em grande da empresa podes levar confetis mas tipo, leva não, não vou levar só leva duas bombas de confetis para terem que passar o todo a limpar aqui já pensei nisso bro, e as mulheres da limpeza coitadas das mulheres são tropinhas eu não vou dar mais trabalho daquelas moças são tropinhas, não são? são milciais então me fala com elas primeiro arranja-me sede aí olha, mete baixa neste dia mete baixa não venham-me não venham-me faça um greve que é o greve das empregadas de limpeza da nós epai, ah eu podia dizer tipo 40 pessoas para entrarem lá mas olha olha que eu acabei de me dar uma ideia posso entrar aí num sitio onde já trabalhei e falar é? com as seguras da limpeza que são sempre tropinhas são sempre tropinhas bro sim, sim, sim eu acho que definias uma área e achou o gabinete do patrão e lá de dentro era confetis sendo que nunca era o patrão no escritório todo sendo que nunca era o patrão que ia limpar não, mas a minha ideia dos confetis era que tivessem que passar o dia todo a limpar e que portanto as pessoas não pudessem trabalhar mas confetis com água que aquela merda em que um vassoura sai tens que ir lá mesmo com o dedo confetis molhados em bombinhas de mão cheia e abre confetis molhados é grupo para limpar aquilo com o que? com um aspirador falta o aspirador que ele fica tipo bola tu tens o plano todo João Paulo não porque já pensei nessa merda dos confetis pois já claramente claramente isso não é um pensamento novo já pensei todas nas nuances do confeti fora o meu caralho portanto esta é a estratégia do nosso amigo Castro sair com um espelho o fato da empresa onde está sugiram a vossa no Q&A do Spotify nos comentários do Patreon ou do Youtube do Youtube isto já estará no Youtube porque de facto não interessa como começa é desinteressante quando acaba uma conversa que a correr bem não chegará a lado nenhum o meu nome é Francisco Paz Rodrigues à minha esquerda Castro agora acomodamos aqui a posição no nosso pequeno hemiciclo e atrás das câmaras Bessa além do Bessa estão convidados especiais temos mais uma vez live audience temos que bater a palminha que cá estão porque são patroni eu disse são no plural mas um deles não é já vamos tratar desse assunto ativarem um cartão ativarem um cartão no Mbway mas com saldo não venhas cá meter 4€ de saldo e pronto está feito estão aqui por terem acesso aos benefícios do Patreon onde também podem nós não costumamos dizer isso mas é verdade ter acesso a um episódio semanal houve alguém que falou em fazer vlog de férias não fui eu Castro não quero dar trabalho nas férias foi ele já tínhamos ansiedade já falámos sobre isso vlog de vlog de aço mas fizemos um vlog na Serra da Estrela depois fizemos como loucos de esportes radicais podem ver no Patreon mas fora isso deem o vosso apoio da forma possível 5 avaliações no Spotify respondam ao Q1A que agora aparece porque isso tem efeitos na forma como o Spotify sugere se quiserem que pessoas com gostos semelhantes a vocês possam ter acesso a este podcast e se quiserem ter melhores recomendações caso as máquinas que nos controlem decidem que vocês têm perfis semelhantes porque imagina isto aqui eu penso sempre há pessoas pá que é vida mano é mesmo assim nem toda a gente nasceu com o coco virado para a lua e acontece há aquelas pessoas que é que é tipo eu namorei com a Vanessa a Vanessa a Vanessa terminou comigo está casada com o Henrique está-se bem felicidades para os dois eu namorei com a Carla eu e a Carla terminámos ela conheceu o Pedro está casada com o Pedro parabéns felicidades eu conheci a Rita namorei com a Rita terminamos a Rita conheceu o Paulo está casada com o Paulo estás a ver? é aquele trampolim para a felicidade este podcast pode ser isso que é tipo eu vou seguir estes bacanas para depois encontrar aquele podcast que eu quero mesmo ouvir é algoritmo exatamente é o meu jump no algoritmo eu não importo de ser o podcast de micro-ondas para quem não sabe é que é isso para os outros comerem está-se bem de que seja eu não importo só quero que pessoas sejam felizes claro porque repara essas pessoas também poderão voltar olha havia um podcast que eu ouvia deixei e deixei por alguma razão por convidar uma pessoa que eu não gostava porque um deles é muito liberal que foi como acusaram esta semana acusaram de ser liberal? claro escolheste escolheste um clipe que me posicionava e sem problema nenhum porque é o meu posicionamento sim eu gostei do clipe mas há pessoas que gostam de colocar sim de colocar em caixinha mas isso não é na caixinha é numa caixinha bipolar mano por acaso eu não sou eu não sou de ler comentários tu é que és a pessoa que é responsável pelos nossos certo pelo nosso mal é devolver pelos nossos próprio youtube sim eu não comentar eu realmente vou ver comentários por acaso neste 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 vídeo eu vi porque me apareceu na televisão ok tipo estava com o youtube na televisão e apareceu oh mano e vi lá um comentário de um bacana tipo na boa estás a ver a opinião de ele mas onde é que eu disse aquilo? acaso nem é para ligar está bem mas eu gostava vão lá quem está aqui eu não falei se estivesse isso textualmente podemos aceder e discutir eu estou a ir buscar mas quem está aqui pode ir ao vídeo anterior e depois insultar essa pessoa ou o Castro não é insultar mas se estão diferentes de opinião pá não sei sentiste ofendido não é sentir ofendido mano não me senti ofendido foda-se mas eu disse logo comecei logo o podcast a dizer tipo que eu respeito as forças policiais existe abuso e tipo imagina aquele comentário deu-me a entender que primeiro dou dois quem sejaste depois pergunto-se à inocente estás a ver mano e eu fiquei tipo para o isto parece que estou a falar para a puta do boneco mano foda-se não é mano fico fodido eu estou aqui uma hora a falar e parece que estou a falar para o boneco é que eu sinto-me na cena e eu vou acabar com o podcast porque eu estou a falar e isto não disse isto desmotivou-te não me desmotivou porque eu já nasci mas qual dos comentários é que tu te referes é um comentário não é Paulo é Bruno qualquer coisa não importa pronto então essencialmente para quem nos está a ouvir para que isto não perca todo o interesse não perca mas as pessoas não conhecem são um anónimo da internet tu estás aqui a fazer disto uma sessão de terapia as pessoas nem sequer te podem ajudar a resolver esse problema não conhecem o texto porque não o leste não estou a fazer uma sessão de terapia estou a dizer é que é chato para um podcast de uma hora é chato seja malinterpreta olha pronto mas é o que se faz com tudo não fala por ti próprio o que fala por mim próprio eu interpreto sempre as coisas de maneira correta penso sim nunca vês shorts há personagens da tua vida que tu só viste em shorts e testes considerações sobre elas achas que já viste o suficiente se calhar aquilo é um corte de 14 segundos numa conversa de 2 horas eu faço isso eu faço toda a gente faz isso é normal achas? é o problema do consumo hoje em dia? é isso é parte mas eu estou a dizer que é normal porque tens sempre um viés inconsciente na amostra que tu tens ok em termos do que eu quero dizer não és tu o que fazes porque tu és especial não tu és igual a toda a gente é só o que és que se calma pronto mas queres revoltar não não era revoltar foi só tipo eu não costumo ler por isso é que eu não costumo ler eu vou deixar de ler outra vez não vale a pena pronto está tudo bem estou sempre assim com tudo há coisas que tu não gostas de vez em quando lembras que tu vais fazer percebes-te logo que não gostas deixas de fazer outra vez é mas achas que é uma boa forma de viver não achas? acho sim há coisas acho que há há medos que podes enfrentar outros que não medos ou desconfortos mas tu és muito mais de desconforto não é de desconforto tu ficas mais ofendido do que eu mas ninguém se está a referir a ofendido bro tens mais daquela coisa de responder hoje em dia não houve momentos em que sim oh Carlos mas eu não vou passar aqui o tempo todo não não eu nem sei qual é o tema deixa qual é o tema foi o Bessa que propôs o tema eu perguntei lavagem de imagem mas o que é que te porque é que eu fazia isto? porque estou farto de ver os sauditas a comprar tudo e mais alguma coisa lavagem de imagem? isso foi o que me lembrou atenção mas é que é o que eles estão a fazer neste momento imagem pública neste caso sim neste caso sim mas pode não ser só de imagem pública pode ser de imagem pessoal não lavrou podemos há casos de lavagem pessoal apenas tipo filantropos que depois vens a descobrir e são têm casos ligações como a face é lavagem de imagem individual mas pública eu não sinto ideia é lavagem de imagem para as pessoas terem uma interpretação diferente da pessoa basicamente tu achas que os que a liga saudita o país o país em si está a usar o capital que tem para mudar para tentar mudar lá está limpar a imagem mudar a imagem que tem não será só a imagem mas acho que ajuda de alguma forma as pessoas começam a fechar um bocado mais os olhos as atrocidades que o país comete por causa do futebol ou começam a imagina por causa do futebol as megaconstruções as megaventos exatamente tu alguma vez terias jogos da liga saudita a ser transmitidos em Portugal saberias que havia uma liga saudita não digas que sim antes não eu percebo que estás a dizer deixar só que é como tudo na vida as coisas evoluem não estou a dizer que a evolução da liga saudita não é shady para caralho porque é estou a dizer isso estou a dizer é que que shady aqueles são trilionários pois quando digo shady é tipo claramente que tu estás a ver a liga saudita porque tens lá o Ronaldo depois tens lá o Sarney mas isso não é shady isso é aplicar dinheiro isso para mim é lá está é marketing máximo se tu tens tu vives no mundo e no sistema em que o capital é rei e o tudo tem o preço certo o teu incómodo na empresa o maltrato tem o preço certo tudo tem o preço certo escolhe o teu preço o que é que tu vendes quanto dinheiro que tu queres para te vender eu acho que não é mais grave ainda do que a lavagem eu acho que é eles estão a tentar normalizar aquilo que fazem em prol é lavagem mas eles não estão a normalizar eles viam o foco isso é uma cena que já lá iremos mas agora a grande questão é é só esta ai um milhar de milhão para o Mbappé na totalidade do negócio porque todas tudo tem um preço toda a gente tem um preço toda a competitividade tem um preço há preço para ser maltratado no local de trabalho mas é isso que estamos a falar se tem tudo um preço é obviamente que nós depois temos que aceitar se nós aceitamos que tudo pode ser quantificado em termos monetários temos que aceitar que depois isso é uma regra para todos sete dos limites que nós impomos olha mas é uma transação perfeitamente legal e é uma estratégia perfeitamente válida no plano da geopolítica que sempre que se fez não é? sim isto faz organizar jogos olímpicos foi muito isto a indústria de Hollywood nasce por causa disto todas as grandes exportações a intenção eu lembrei-me de falar disto não só por isto é porque isto aconteceu em vários pontos da construção da sociedade e hoje em dia nós tapamos os olhos a muita coisa que sofreu de uma lavagem de imagem pública enorme e porquê que a Arábia Saudita quer no caso mas não é só a Arábia Saudita mas porquê que quer lavar a cara? porque olha lembras-te naquele episódio que foi para em dezembro que é uns frias mil estou sempre desculpa estás às 10 mesmo? mãos frias coração quente tenho sempre as extremidades frias o naquele episódio em que nós podíamos ser quem quiséssemos ser durante 24 horas eu escolhi o MBS o Mahaband Bin Salman que é o príncipe saudita porquê? porque é uma pessoa que tem efetivamente esse poder e que o gera de uma forma que lhe é benéfica de onde é que vem a fortuna da Arábia Saudita? petróleo certo o mundo encaminha-se para consumir mais ou menos petróleo menos petróleo pronto isto é estratégia de longo prazo percebes? criar e o que é que dá muito dinheiro? garantidamente entretenimento e-sportes desportos entretenimento e turismo visita circulação tens de criar por isso por isso é que também tens um projeto da Line tens parei dos 10 eu vi no outro dia um vídeo olha de um canal muito fixe quem gostar de construção e infraestrutura chama-se B1M não é daqueles dois bacanas depois não que estão no meio do mundo como o Paulo não não esses são fakes a maior parte deles não sei se são já vi não é fakes não é fakes é fake deixa-me acreditar é fake é fake e tu vês que aquilo tem produção se pensares o tempo que demora a meter os ângulos no sentido da produção sim sim e depois não é que sentido da produção é que eles têm escavadoras lá pensa na quantidade de horas que era preciso uma pessoa ou duas para escavar alguma vez escavaste tipo um buraco com uma pá sim eu como homem gosto de ir para a praia fazer buracos é uma merda que nós há mais tempo eu vou para a praia é de fabricar o baixo já cavaste alguma vez um buraco com uma pá com mais de três palmos demora imagina com aquele pauzinho que o pessoal faz nos vídeos só tem uma ponta afiada depois pensa em termos de produção eles tiram a área a mão quando é que eles comem o que é que lhes faz a comida eles estão ali no meio da floresta é que aquelas casas são tipo no quintal de um gajo qualquer são são aquelas merdas estão todas juntas algumas produções já se enganaram deixaram lá escavadoras tipo aparecem escavadoras depois tiram o vídeo mas o pessoal registra a internet nunca esquece acho que é isso não e há aquelas construções todas ao lado umas das outras sim e o som ouve uma coisa tu olhas para uma produção audiovisual qualquer e tu estás focado no vídeo pensas no som tu ouves mesmo bem o som isso é verdade nós estamos aqui a 5 centímetros de um microfone e temos problemas com o som como é que vais captar tsk 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 apá tens grande a microfone ali por cima como tens nos filmes e depois eles querem fazer aquilo para ser mesmo low cost tipo é só um gajo com um pauzinho que está no meio dali e depois ele vai buscar a água ai a casa está sempre convenientemente situada num sítio onde tem água que que é às vezes levam para lá os bombeiros e enchem as piscinas mas isso é estratégia claro é produção há poucos gajos que fazem há canais legítimos do youtube mas há poucos gajos vou fechar este parênteses vou voltar ao parênteses anterior sobre o B1N exatamente o que é que é um canal muito interessante sobre esse tipo de construções e a maior parte das mega construções a decorrer em 2023 são na Areia Bessadita isso é toda uma toda uma há um termo há termos vários termos que usam fala-se muito do greenwashing eles não fazem greenwashing outras empresas que fazem sim tipo a BP o facto da BP ter metido um logo verde é uma ideia de greenwashing quando se mudam as cores é muito quando começam a fazer políticas alternativas tipo se a BP isto não estou a falar factualmente é apenas hipotético se a BP lançaram um relatório a dizer ah nós crescemos 103% mas mas isso é as letras fininhas e a letra grande é dizer é a BP renováveis cresceu 15% eu disse 103% para 15% destaca uma coisa grande quando na verdade o maior ainda está o voo sim o impacto não está eu estou a dar um exemplo só porque é um framing isso é que é o greenwashing é fazer pensar que é muito é usar as energias renováveis e a olha ou indústrias muito consumidoras tipo a da moda houve uma certa altura em que se descobriram uma série de escândalos em que várias várias marcas que tinham marcas grandes tipo vou dar o exemplo mas não sei se é particularmente provavelmente as áreas desta vida que tem tecido fabricado certo muitas vezes tecido fabricado desculpem tecido reciclado muitas vezes deitava deitava fora excedente de produção em vez de reutilizar para sair na coleção seguinte e ter um certificado de tecido reciclado que essa certificação se quiserem fazer pelos moldes certos é externa aquilo é desperdício é um absoluto desperdício certo desculpem não utilizavam excedente de produção produziam a mais produziam propositadamente com excedente para passar a coleção seguinte coisas do género pronto ou ter uma linha de coisas recicladas ou upcycled ou o que quer que seja mas noutras linhas queimar produção destruir produção porque há oferta ou seja e a Arábia Saudita no fundo faz algo semelhante a isto mas também com uma visão de estratégia eles estão a limpar a imagem porque consideram que a imagem é importante no mundo e é obviamente não é só eles é toda a gente claro eu dou cartão de visita se eles fossem completamente odiados pronto e eles têm o fator decisivo que é capital que era assim no início precisávamos deles por muito que os quiséssemos ainda precisas sim sim mas estamos a caminhar para um sítio em que eventualmente não precisaremos que demoram mais cinquenta anos cem anos se calhar mais até mas estamos a caminhar para um sítio em que não sei eles não nos interessam é que precisas deles precisas deles na escala a super longa na escala que eles querem ter pois é se já não houver milhares de milhão a entrar não é tão interessante diga Miguel ia dizer que não é à toa que a Arábia Saudita está presente no Fórum Mundial da Economia isto eu vejo com os meus próprios olhos que eu trabalho lá e eles têm lá tipo lojas não é? e a presença deles lá é nesse sentido é de visite Saudi exatamente eles levam lá aquilo é um sítio onde se reúnem as pessoas grandes milionários e grandes investidores sim sim levam iguarias e decisores políticos decisores políticos etc mas é tudo a incitar ao turismo lá exatamente levam iguarias da Arábia Saudita etc aliás um dos sítios de Taulé é a fundação do tal Mohammed Mohammed Bin Salman sim e nota-se que é uma lavagem é uma tentativa de passar uma excelente imagem mas aqui a grande questão é nós consideramos isto uma lavagem para eles que não têm eles não têm uma punição moral sobre aquilo que fazem eles fala do regime saudita obviamente portanto para eles não há uma lavagem percebes? é é uma estratégia de continuidade é propaganda mas eles têm que reconhecer que o mundo ocidental não pensa como eles eles têm que reconhecer essas diferenças e têm que reconhecer que imagina apesar de eles pensarem que o que eles fazem para eles é correto que eles devem saber que nós não é isso que eu te estou a dizer o que tu consideras uma lavagem é algo que está sujo passa a ficar limpo para eles não estão sujos sim mas a imagem pública eles querem e eles reconhecem isso a imagem pública é do teu lado do teu lado mas é o lado mas é o lado é o lado que eles querem não digas as neiras não digas que é o lado que têm guito mas é o lado que eles querem atrair e isso é verdade e está tudo certo que é um lado com muita influência porque tem mais dificuldade em entrar na Índia ou na China e nós sabemos lá o que é que pode acontecer lá nós achamos estamos conectados a todo mundo mas não só o facto de eles darem 500 mil euros ao Ronaldo para tirar foto ao Ronaldo ao Neymar para fazer posts no Instagram sim é dinheiro a rodos para eles é nada se a diferença entre mil e um milhão não é isso mas é literalmente isso é mostrar o país é ter alguém que nem é pelo futebol nem é pelo desporto é um embaixador da Arábia Saudita e como tudo tem um preço todas as figuras grande parte destas figuras públicas que falamos não tem não tem grandes questões morais não, nós não podemos falar disto não podemos estar aqui e entrar em questões morais é demasiado dinheiro e estas coisas há questões morais mas é o que estás a dizer é demasiado dinheiro é um preço é porque o preço é cedido o próprio dinheiro gasta é uma questão de moralidade eu acho como assim uma questão de moralidade tu achas que é fácil dizer ah eu não ia não, 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 não o dinheiro gasto não estou a dizer o dinheiro recebido o dinheiro gasto porquê? eu acho que é uma questão de moralidade os valores absurdos que são falados eu não critico ninguém que aceita porque a palavra é acredita que é uma questão de moralidade eles oferecerem aquilo porquê? acho que acho que há um limite acho que devia haver um limite para ter 300 milhões para uns gays que jogam futebol mas isso é uma questão que é interessante quem é que pode fazer o limite? se o limite é o mercado e o mercado é o limite imitável não disseste isso quando o moço que deu 44 bilhões pelo Twitter mas eu não tenho que falar sobre o Twitter mas é mas entendes é uma valorização que não tem uma escala o que a Arabia Saudita está a fazer agora há anos sim numa escala muito inferior mais ou menos inferior agora que a Arabia Saudita está a colocar estes valores porque na altura dar 100 milhões por exemplo pelo Ronaldo era uma cena absurda não é? certo sim mas mas já era antes sim era ok é que a mesma coisa quando eu percebo isso mas é uma cultura é a cultura futebolística que eles lá têm também sempre houve a Premier League tem cada vez mais dinheiro a ser injetado lá ou seja existe mais dinheiro a circular o dinheiro circula muito entre as inglesas ou seja o dinheiro ali a circular lá para o outro naquele país ao Castro mas o dinheiro na Arabia Saudita também eu estou aqui apenas e só a defender uma posição que não é com a qual não concordo isto é o paradoxo a que chegámos enquanto civilização na Arabia Saudita o dinheiro também está a circular circula de uma indústria produtiva para outra porque é que o dinheiro há até de circular numa só indústria este dinheiro é legítimo se for todo ganho na produção de vinhos se eu agora utilizar o sustento da minha produção de vinhos para financiar um clube de hockey já não é legítimo é a razão pela qual o Oliveirense existe em Portugal por exemplo a única coisa que eu digo é se tu olhas para esta questão meramente desportivamente falando só por isso desportivamente desportivamente falando para quem gosta do desporto não há paixão não é pouco saboroso se tu olhares para uma questão financeira isso faz sentido isso é uma boa aposta da Arabia Saudita é uma excelente aposta da Arabia Saudita tens lá a pessoa mais famosa do mundo lá neste momento tens toda uma e agora com eles poderem jogar a Liga dos Campeões em princípio mas eles não estão a olhar para isso eles estão a olhar para aquilo que o teu neto vai dizer que é o verdadeiro futebol e se as estrelas todas estiverem lá na Arábia Saudita o teu neto quer lá saber do Bayern Munique de 2014 claro quer saber do Alilal de 2050 olha estou assino por baixo completamente assino por baixo estou concordo com isso a perspectiva deles não é você nem tem que respeitar aquilo que tu sacralizas como os valores do desporto porque todos os valores são subjugados sim mas eu tenho concordo 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 a 100% com isso se te meteres lá os melhores daqui a 20 anos estão a jogar a FIFA com o Alilada exato e tu metes ali metes ali é verdade mas é que falhaste o nome Alilada o mais fácil o nome mais fácil Alnazr 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 mas depois tens na ideia das construções das ai falta-me o nome dos mega eventos tipo WWE assim sim e tens este o esport que esteve lá que foi 40 milhões de euros em prémio porque tu tens porque tu tens que ter tens que ter uma tens que ter uma linguagem que seja mais universal porque é difícil quando tens a linguagem local é difícil exportar os Estados Unidos são há poucos países que conseguem fazer isso os Estados Unidos são o maior exemplo não é? que tem um mercado interno muito grande e depois exporta a cultura estou a falar agora cultural não é um mercado financeiro necessariamente os países árabes têm algumas ligações entre si mas são muito locais muito diversos em termos de cultura até os próprios idiomas e etc e portanto o que faz sentido é exportar as linguagens internacionais percebes onde eu quero chegar? não percebo porque se veste se for um filme se forem filmes ou músicas há muito mais dificuldade de apreensão claro e o futebol é uma língua universal é o desporto é o desporto atrás de uma bola 22 não, isso eu concordo que é exato a cultura é completamente diferente é espetáculo mas é um que nós entendemos sim, sim não, mas é espetáculo é entretenimento sim, mas tu disseste uma coisa que é verdade música é entretenimento é espetáculo filmes é entretenimento é espetáculo mas se eu estiver a ouvir uma música estás a ver de um está a ver? pronto um artista de lá ou um filme se calhar nós não vamos estar a entender futebol toda a gente entende é aquilo sim, sim, sim e lá está é espetáculo e o espetáculo e achas porque, olha aquela maneira que aconteceu é tipo o que aconteceu no Qatar o espetáculo apaga o resto sim exato está-se a enaltecer sobre a tragédia o espetáculo o espetáculo o espetáculo é o Messi tudo feito em um Messi foi ótimo foi o Mundial escrito a papel certo foi ótimo e houve e todas as polémicas exatamente são silenciadas não aconteceu nada em dezembro exato o evento é muito grande o Mundial e o Natal porque as emoções são muito focalizadas ali no aspecto mas tu tens tu pensa naquilo que é o entretenimento para o ser humano de forma mais lata olha, até vou dar uma recomendação eu não sei o nome porque eu vi um documentário o pai não vi a televisão há muito tempo estava de férias a semana passada estava a cozinhar e dava para ver televisão então estava a ver com o meu pai e ele lançá-lo e eu a cozinhar um documentário sobre o Coliseu o Coliseu de Roma ok aquilo é absurdo a todos os níveis a nível arquitetural a nível de planeamento a nível de infraestrutural a nível de manutenção a nível de condições eu posso ir lá em casa se vos interessar mas é um investimento absurdo em nada mais nada menos do que entretenimento das massas óbvio como uma forma de influência e de algum tipo de domínio é claro que a Arábia Saudita não te quer dominar a ti mas era mais interessante para o Império Romano ter uma dominação sobre a população e não tinha a abrangência que teve não tinha televisão mas é que dá um estádio para mais de 40 mil pessoas 50 mil pessoas certo mais de 50 é mais de 40 são 50 mil pessoas sim mas estás contando e ele disse não contei lá mas é por causa do estádio de Roma mas ele disse tem os mesmos lugares que o Coliseu ele disse mais de 40 50 é mais de 40 mas o estado da Roma o estado da Roma tem os mesmos lugares que o Coliseu ok pronto olha fun fact não sabia não estava nessa parte obviamente mas isso é como as jornadas é entretenimento gasta-se milhões para entreter as jornadas é diferente não é entretenimento não senti não é diferente não desrespeites a dimensão espiritual a vida das pessoas só porque és ateu é a mesma coisa que tu desrespeitaste o super dragão és ateu e cético não é agora estamos agora aqui a bater bolas um gajo que passa fome que há pessoas assim que passam fome mas tu dizes isso porque são católicos porque quando te cruzas olha estavas agora a dizer muito mal da Arábia Saudita quando te cruzas com uma pessoa muçulmana porque eu já te vi em interações não és insensível relativamente às crianças tens cuidado desculpa não sou também insensível em relação a uma pessoa católica à minha frente mas nas costas sou deixa claro não falta o respeito a ninguém à minha frente não é questão de faltar ao respeito ao insensível eu respeito e pronto tens o teu trauma do qual fomos acusados há dois episódios ah da catequese ah da catequese olhem como ele lê os comentários afinal ah não depois tens a jogada não foi tens o trauma não gostas da forma como a instituição funciona agora eu entendo que a ligação emocional é muito grande mas a tua dimensão espiritual é algo diferente no ser humano eu não sei até que ponto é que é assim tão diferente porque infanciato moral infanciato moral no género dá-te ditamos não te faz defender uma equipa não te faz defender só uma tribo não sei mas se tu faz adeptos de futebol se fazes outra segues algumas moralidades é um modo de vida não é? vais ao estádio todas as semanas sei lá não sei até que ponto é que é assim tão diferente de uma religião de um fanático pelo desporto queres indicadores concretos taxa de fidelização de quem? as pessoas as pessoas que ficam fiéis passavam um determinado tempo na igreja católica de antes era praticamente 100% agora há pessoas que estão dentro da igreja de qualquer religião normalmente permanecem nessa religião certo? os adeptos também mas qual é que é a intensidade? depende da pessoa para pessoa pois depende da pessoa da pessoa mas a minha avó até aos 50 anos ia muito aos jogos do Porto senão a tua avó se calhar não gosta tanto do Porto como um macaco estou a brincar de ser um macaco mas como outra pessoa qualquer mas é uma experiência espiritual completamente diferente eu não sei depende das quantas pessoas eu nunca conheci ninguém que foi à missa e chegou a casa a zeado eu não conheço ninguém que foi à missa e chegou a casa a zeado eu conheço muita gente que passa a semana a zeada se o clube perder impacto tudo bem é um impacto diferente é um impacto é um impacto superficial de muita intensidade eu não estou a dizer que não é porque quando o teu clube perde um campeonato perde um jogo aquilo vai-te passar semanagem mas aquilo vai-te passar a tua religião é uma constante da tua vida e nem sei porque estamos a ter estas discussões isto é um nonsense absoluto para ti eu acho que muita gente pode achar que a religião e o futebol a forma como tu vives o futebol mas não é a forma como tu vives é aquilo que representa na vida das pessoas exatamente acho que há pessoas que o futebol representa tanto como para a tua boa religião e acho que não existe mas não é a questão de haver pessoas é a generalidade tu não podes dizer há pessoas a generalidade nós não começámos com a generalidade eu falei que há pessoas que olham para o futebol ok mas é evidente estamos aqui a falar da generalidade há as pessoas que são muito mais fanáticas pelo desporto pelo desporto se calhar pelo desporto também pelo desporto alguma vez alguém se espetou de avião contra umas torres por causa do desporto mas há pessoas que estão facadas alguma pessoa alguma pessoa acha que vai receber alguma coisa que vai receber um paraíso interno de suporto que vai ser europeu o Carlos não acredita muito que foi pela religião está bem tudo bem a tua mãe acha que se portar bem nesta terra vai viver eternamente num sítio feliz certo? alguém acha disso de um clube? porque ninguém lhes disse isso não tem uma ligação que não seja terrena mas muita gente o céu do clube é a vitória europeia o céu deles é a vitória europeia do clube diz Miguel queres falar já um tempo? eu acho que é diferente porque assim a religião serve para te explicar o mundo ou a vida ou os mistérios da vida uma pessoa que é religiosa acredita se calhar num dogma ou numa explicação de como as coisas são e tem descanso metafísico o futebol não cumpre essa função dizemos a forma como tu vives em prol das coisas como isso está presente na tua vida oh Castro tu quem? eu não que eu não sou católico nem sou fanático não bro porque há pessoas porque tu estás a dizer que a religião é mais importante para a forma de viver das pessoas com o futebol e o desporto para outras pessoas eu acho que não acho que depende de pessoa para pessoa acho que há pessoas que abdicam muito depende se fostes do Casa Pia ou do Santos claro bro depende se estás a ver mas eu acho ou sinceramente tu achas que é um assunto eu acho que são perfeitamente duas coisas iguais não são nada duas coisas iguais onde é que foi a última vez que um milhão e quinhentos mil fãs de futebol se deitou ao relento três noites para ver para ver um gajo falar eu sei é que disse que era espetáculo é um gajo a falar eu sei quando bro eu também eu sei quando não foi o milhão mas foi para um milhão faltavam para aí quinhentas mil pessoas é verdade ah tens o caso da bronca no Marrocos quando foi campeão não precisas tens na Argentina tens na Argentina um milhão e outras pessoas na rua não dormiram não dormiram ao relento não dormiram porque não calhou estás a ver é essa coisa porque não calhou bro oh mano e são pessoas locais não se deslocaram olha vamos parar com isto eu juro que eu acho isto mesmo absurdo tu alojas de uma coisa que é quando tu não concordas com uma ideia tu tens que ter razão principalmente ligado ao futebol vamos ver aqui uma coisa é natural é natural que se eu tenho uma opinião eu a vá defender não eu tenho perfeita consciência de que aquilo que tu estás a dizer tu estás a dizer até porque estás a achar piada a deixar-me desconfortável certo mas estás a deixar-me desconfortável a ti próprio eu não estou desconfortável nem estou a dizer que eu baixo isto tu estás a dizer que não achas isto e eu estou a falar tranquilo tu estás a fazer isto eu só estou a dizer eu acho que há pessoas que olham para a religião e acho que há pessoas que olham para o esporte e vivem intensamente e a forma deles viverem é muito semelhante para quem é fanático religioso eu estou não foi assim que a conversa começou o problema é esse é que tu introduziste essa ideia ao meio desta conversa mas ela começou precisamente quando eu falei em entretenimento e tu disseste oh as jornadas mundiais da juventude é entretenimento não é para mim é a mesma coisa depois é que mudaste o argumento para isso a partir daí sim é difícil defender quando eu conheço uma série de idiotas que são fanáticos como conheço uma série de idiotas que são fanáticos pela religião e está tudo bem mas são idiotas para mim mas desculpa tu estavas ali tinhas ali pessoas que foram às jornadas mundiais da juventude fumar uns charutos e dançar não é entretenimento isso pá eu não sei para algumas pessoas é fé para outras pessoas foram sem fé nenhuma e foram se entreter eu acho que o Miguel já te deu a melhor resposta possível e é a prova de que se deve estudar não bem as contadas tu não concordas tu tens este problema que é tu não concordas com uma coisa eu concordo com o Miguel eu vou dizer isto tu podes tirar este podcast se quiseres é no meio diferente tu não concordas com uma coisa tu tens que ter a tua opinião eu estou sem problema nenhum ouvir a tua opinião e concordo com a tua opinião a certo ponto mas tu não estás a responder nem sequer respondeste a do Miguel que foi muito melhor articulado que a minha e eu disse eu disse a mesma coisa que se assim eu percebo que estás a dizer a forma como tu vives as coisas é que importa a forma como tu és dedicado a uma coisa neste caso obviamente que a religião explica outras coisas que o desporto não explica mas a forma como tu estás presente cá e vives a tua vida em prol de uma coisa uma pessoa que seja fanática por futebol pá a intensidade como tu vives é igual se calhar a uma pessoa que seja fanática religiosa sem andar a expolir aviões pá é possível haver os mesmos níveis de devoção e adoração ok devoção consigo concordar com isso podes ser devoto ao teu clube como podes ser devoto à organização religiosa que seja e os sacrifícios que tu fazes na tua religião existem sacrifícios depende da religião isso já é outra história mas a função que elas ocupam na vida das pessoas são por raiz e por definição distintas numa parte numa parte mais de não estás cá compreendo mas a forma como tu estás cá enquanto estás cá estás a ver a forma como tu vais vivendo e ao domingo vais à missa e sacrificas isto e vais ali e tens pouco dinheiro se calhar das aqueles 20 euros na páscoa a forma como tu estás cá e a forma como tu vives a religião cá é igual ou seja em algumas pessoas pode ser semelhante à forma a forma como vives a religião concordas a dizer? deixa-me dizer-te então deixa-me dizer-te então a forma como tu vives a religião inclui todos os comportamentos que inclui a forma de viver são os comportamentos é o dia-a-dia inclui tudo o que estás a dizer do desporto e mais é superior todo o fanatismo toda a agressão contra outro grupo todo o festejo daquilo que é considerado um sucesso coletivo existe há espetacularização sim certo? mas tem muito mais tanto uma coisa como a outra não pensa tudo aquilo com um comportamento que tu estás a dizer que são semelhantes entre o desporto e a religião a religião vai ter não há nenhum comportamento em termos do mais basilar e abstrato que o desporto tenha cria na massa seguidora que a religião não cria mas a religião cria mais tudo o que o futebol faz a religião faz a mais tu praticas a religião tu podes adorar futebol e não praticar o futebol tu consideras que é uma prática tua cotidiana não sei prática como pá lá está prática como adeco tu alteras o teu percurso de vida em prol de algo que te consideras ser superior certo e que tem um poder muito superior a ti não é uma instituição mas também alteras o teu percurso de vida em prol de um clube se fores um fã desse clube se fores adepto desse clube um adepto acérrimo do clube também vais adaptar o teu percurso da tua vida vai-se adaptando não? não tanto à partida não é? à partida não tanto porque é que tu consideras que matar é errado? em sociedade não é estúpido não foi porque a bola não foi porque é falta no futebol sim pronto há apoio quando tinhas religião muito antes a religião é um fenómeno social total existiu em todos os tempos de que haja memória e considera-se terá existido ainda antes não é? olha fomos a Fosco a visitar há uns meses existiu em todos os tempos e existe em todo lado o desporto é um fenómeno recentíssimo sim eu não vou discordar isso eu só estou a dizer a forma como tu estás a viver as coisas mas a forma como tu vives é completamente diferente pá eu continuo a dizer tu podes ter uma agressão contra o outro mas a tua religião pode dizer tens vontade de agredir não agridas controla as tuas vontades e tu controlas e tu exerces restrição que não há uma voz de comando que essa é que é a grande diferença não há imperativo moral nenhum não há uma voz de comando que te diga não faças isto contra a tua vontade é precisamente uma libertação das vontades ser árbitro eu quero só falar de fãs aqui eu percebo que estás a dizer a pessoa que estás a dizer não concordes eu percebo perfeitamente o que estás a dizer agora é que estás a perceber que estamos a falar mais com calma e ponderados porque estamos a perceber a pessoa que eu estava a dizer o que eu estava a dizer é só a forma como tu vives as coisas ó Castro se não vais ser capaz de te não falar como vives as coisas acaba essa conversa pronto eu vou dar o exemplo mais prático não é um exemplo define-me comportamentos o comportamento de sacrifício sacrifício pronto sacrifício a igreja vejo isso pela minha avó pela minha mãe por toda a gente vai sacrifício esta religião é uma religião sacrifício eu tenho que me sacrificar eu tenho que trabalhar é sacrifício sem sacrifício pronto está aqui sacrifício está testificado é só um sacrifício não mas a forma como vives dá um exigente que é de nível igual pronto está aí comentem-se concordam não é de nível igual porque é que não poderá ser de nível igual pessoas que são doentes pelo clube em que trabalham em que vão a chactar agora não quando vão ao clube tem uma sensação de emoção positiva quando as pessoas que acreditam em religião vão de joelhos até Fátima que é uma piada que eu gosto de me dizer não é uma experiência positiva entende? são experiências possíveis as pessoas não fazem aquilo pelo clube fazem aquilo por elas porque faz a ligação delas tem que ser estabelecida e contínua não fazem aquilo mas há quem vá a Fátima pelo campeonato do Porto percebes? há quem vá a Fátima pelo campeonato do Porto por exemplo mas é o que eu estava a dizer ninguém vai ao estádio do Dragão porque morreu o Papa mas vão porque morreu Pintacosta mas todos os momentos todos os momentos que tu tens no futebol ou no desporto falamos do futebol porque aqui têm luz na religião a forma como as pessoas vivem sim se tu quiseres podes ir buscar a religião é sempre uma força tão grande ou maior do que o futebol nunca é menor no comportamento geral claro mas ele também não disse eu não disse que a religião era maior que o futebol não é a forma como vivem não é a forma como vivem pode ser e viver intensamente já não falamos a mesma linguagem desculpa estou-te a dizer eu comecei a dizer que as jornadas de medalha de juventude podem ser um evento de entretenimento já que tu achas que não e eu continuo a dizer podem ser e foram para muita gente e ouvi os vídeos há pessoas que foram lá fumar ganhas e ver uns copos certo estou igual Miguel queres dizer alguma coisa mas isso os eventos desportivos também podem ser só para esse motivo e fumar ganhas e beber uns copos claro podes não gostar de futebol claro que não como um concerto podes não gostar da pessoa que está atuada mas isso não define o evento não é? não define o evento mas não deixa de ser entretenimento ou seja o jornal das maneiras da juventude com os padres que foram para essa ação isso é o que? é Deus? opa não me foram não me foram não é entretenimento então houve DJs padres que eram DJs foram lá a passar a ação isso é que é Deus é entretenimento ou não é entretenimento então eu não sei a definição de entretenimento então as jornadas mundiais da juventude a grande atração das jornadas mundiais da juventude eram padres a passar a ação eram não mas eu não disse isso estás a ver como estás eu disse que as jornadas pode não foi o exemplo que tu deste claro que há uma componente de entretenimento em tudo a fazer às 7 da manhã ter visões da Nossa Senhora não é por aí o mundial de futebol também tem DJs a atuar em discotecas mas tu quando vais falar do mundial de futebol mas tu olhaste faz jornadas mundiais da juventude e para tudo aquilo se não há um festival se não há um festival de entretenimento além de obviamente do componente religioso pá eu acho que é eu acho que é porque obviamente que existe componente religioso é importante mas não deixa de ser um não deixa de ser entretenimento na minha opinião vocês podem não concordar tu és mesmo incrédulo o meu Miguel Luiz é uma coisa vamos imaginar aqui um exemplo vamos imaginar que tu és tão fanático de futebol como observar pássaros isso tem um nome que eu não estou a vir agora sim 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 então imagina que toda a tua vida gira em viajar o mundo observar pássaros ou encontrar-te com observadores pássaros e fazer tudo por observadores de pássaros por observar pássaros isso torna essa atividade uma religião? é uma religião? ou como tu estás a dizer que é um entretenimento seja o que for ou geocaching ou qualquer coisa que queiras pensar eu não disse que futebol era uma religião eu disse que futebol pode ser vivido como uma religião pronto então torna essa atividade como se fosse uma religião se fizesse sacrifícios sim se te mover é uma coisa que te move claro que a pessoa faz sacrifícios tira férias e vai não é uma coisa que te move é uma coisa que te move não vais dormir é uma coisa que te move se todas as decisões da vida dessa pessoa forem à volta não estou a dizer que é religião estou a dizer que pode ter o mesmo nível de importância para aquela pessoa de que religião olha pensa nas tuas necessidades básicas se um clube de futebol de cera agora não comes carne às sextas-feiras e estou a ser amigável porque supostamente é durante toda a coisa mas porquê quantas pessoas vão deixar de eu fazer? não és um adepto poucas claro se a religião mas há pessoas do Porto que não vais ter vermelho ponto pronto mas ninguém disse é uma opção própria mas não há uma regra certo perder a virgindade por exemplo sonegares os teus impulsos sexuais há quem negue como muita gente faz a maneira como vives o desporto permite-te alguma vez sonegares os teus impulsos sexuais? não claro que não percebes? claro que não pronto mas eu não estou a dizer isso eu não estou a dizer eu não estou a dizer que a religião é desporto eu estou a dizer a forma como vives mas estás aí para repetir essa expressão eu acabei de exemplificar a forma como tu vives a forma como tu vives o futebol nunca te vai impedir de pinar a Vanessa que mencionaste há pouco a forma como tu vives a religião pode impedir-te de pinar a Vanessa se forem de clubes diferentes não é pecão de Itama pode ser pois é isso eu acho que ele tem se colocado as prioridades tens que aproximar mais a primeira prioridade era a crença não é? e o entretenimento era a segunda ou seja tu vais lá porque que acreditas eu acho é que o Castro acredita que muita gente foi também com as prioridades trocadas e que não queria saber assim tanto da religião o que é válido atenção porque a verdade é que aquilo não foram só pessoas super devotas à igreja foram grupos de pessoas que conheciam amigos que iam pronto mas no futebol tu vais por entretenimento e podes tornar devoto sim àquele clube no entanto tu vais lá pelo entretenimento primeiro sim claro mas eu disse isso eu não concordo nada das mulheres da juventude não deixa é entretenimento não é entretenimento tem uma componente de entretenimento não o torna entretenimento percebes eu quando esta discussão veio em torno de dizer assim como as jornadas da juventude que tem entretenimento que de facto é entretenimento entreteve as massas não é quando oh Castro tu dizes uma coisa é certo aquela estrada tem alcatrão é um autódromo sim mas não é não um autódromo é um autódromo aquilo é uma estrada mas pode servir de autódromo é do civica não mas é isso mas um autódromo tem uma função específica existe e as jornadas das mulheres da juventude claramente que tem essas também tem a função específica de entreter uma autarquia tem um departamento financeiro uma multinacional tem um departamento financeiro uma multinacional é uma autarquia pronto estamos a falar não isto aqui não há uma pista não é mas existe aqui passa aqui o ralo do mar porque às vezes há uma pista pronto isso era o que eu estava a dizer a intenção aquilo não era mas tinha paz a passar músicas havia danças havia bailarica havia tudo é entretenimento não é tem uma componente pronto então tem uma componente de entretenimento entretenimento não é a coisa principal e eu não disse nada e continuo a mantra no que disse que é a jornada de mulheres também não deixa de ser um festival de entretenimento pronto entretenimento como image washing entretenham as pessoas pela merda que a igreja faz tem que dar festas festões do caralho se não derem festões do caralho não compensa isso já ninguém deixa de ser religioso toda a gente deixa de ser religioso é assim que tu pensas se não derem festas fixas uma coisa se há coisa que não nos ilude são festas religiosas sempre boa comida boa bebida não sei pá o natal que fosse bacalhau assado depende da tua família cozido peço desculpa depende da tua família cabrito na páscoa depende da tua família tudo depende de João Paulo não bro mas depende da tua família mano tu não podes dizer que come se vem na páscoa tu comes as festas populares a maior parte são religiosas ou têm sempre uma vertente religiosa a festa a nossa senhora de rosário o senhor de matozinhos entretenimento não é? então é pelo santo achaste onde é que é? a verdade é uma igreja claro eu também vivo em um demor eu sei tem que uma igreja que tem a matriz eu vejo assim com eles às costas todos a ver imprecisão não é? já viste que era ao senhor de matozinhos ao São João no Porto não havia? no dragão podia usar esse exemplo mas não eu já dei o meu exemplo não sei se tens mais exemplos para dar Francisco hoje em dia temos a sorte que entretenimento é ouvir o Papa a falar há 3 mil anos um bocadinho menos do que isso o Castro saberá precisar melhor do que eu tinham as pessoas a matar-se mas porque tu és teu fun fact de 50 mil que era mentira mas as pessoas podem não ter ouvido não gostas de discórdia? isso era um entretenimento porque não gostas de discórdia? de quê? de discordar gostas de discordar eu adoro discordar não gosto tu achas que gostas tu não gostas é um eu acho eu adoro discordar foi o que se viu hoje eu adoro discordar tu não querias oh Castro não podes ditar assim a forma como eu vivo ou não intensamente porque este podcast é religião e é entretenimento se há coisa que somos eu vivo intensamente isto é entretenimento se há coisa que somos é o podcast número 1 religioso em Portugal sempre a entreter as pessoas desde 2000 hoje faltou aqui o São João foi isso para quem nos está a ver faltou aqui o São João Batista a apoiar-nos pronto eu deixo a minha sugestão de verem esse esse documentário sobre o Coliseu cujo nome eu não sei passou na RTP na semana pai a 16 de agosto e acho que fechava por aqui eu vou dizer adeus ias dizer o que é? é adeus deixem um like se gostaram desta vocês são católicos e agora tínhamos aqui um catequista eu sou eu não tenho isto de olhar estavas meio que estar tipo brasas pelos olhos temos um anúncio não é João Paulo? vamos de férias? isso é só para a semana já está a vista já sempre para a semana não para a semana ou seja para a semana vamos para a semana temos um anúncio o anúncio do anúncio o anúncio do anúncio para a semana temos um anúncio para vos fazer temos o anúncio do anúncio exatamente há uma grande probabilidade de irmos de férias mas não sabíamos vamos deixar o suspense não é férias o Cacho sabe isso que é férias eu não te estou a dizer não é por isso quem é Patreon quem é patrono poderá ter vídeos no Patreon se quiserem o Patreon continua os episódios antigos de verem o Chico a fumar xixa não 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 se há coisa que não se vai fazer numa casa em que eu estou de férias é fumar xixa mas o Chico vai fumar xixa vamos discutir eu e o Chico sobre que tipo de xixa fumar eu vou querer de melão ele se calhar de melancia não 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 desculpa lá o melão e melancia é a mesma coisa por isso é que vão discutir meus filhos é que bastava dizer-vos assim calem-se também vão continuar o conteúdo Patreon vai continuar e os episódios antigos caso queiram matar saudades quando isso chegar e aquelas vossas amizades que seguem convosco mas que eventualmente perderem um episódio e vou dizer eles foram de férias certo e um episódio ou 30 sabe-se lá até a próxima semana gostei muito caríssimo é que tu achas-me chato eu é que sou chato é que tu achas-me chato Obrigado.